Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, feliz dia do psicólogo a todos e todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez no Psicologia Nova para falar um pouquinho sobre a minha trajetória e compartilhar com vocês a minha experiência enquanto psicóloga e também a minha experiência como concurseira. Gente, o Alisson veio em contato comigo e me pediu para responder alguns questionamentos, né? O primeiro deles é sobre como foi a minha trajetória profissional até agora. Eu não sei se vocês sabem, mas eu me formei em 2014 na Universidade Federal do Espírito Santo, no Vale do São Francisco. E no mesmo ano, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, onde passei dois anos. Finalizando o mestrado, eu retornei à Petrolina, que foi a cidade onde eu fiz a faculdade, e comecei a trabalhar. Trabalhei inicialmente no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, e eu passei, acho que nove meses lá, nove ou dez meses trabalhando. E também atendendo na clínica, também tinha consultório. Em 2016, eu fiz um concurso, no final de 2016, e fui aprovada nesse concurso, que foi um concurso para psicólogo da Prefeitura de Picos, no Piauí. Foi o meu primeiro concurso, no qual eu fui aprovada, né? Eu já estudava para concurso, desde o final da graduação. Trabalhei, então, como psicóloga no CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Alta e Drogas, trabalhei de abril de 2017 até setembro de 2018, que foi quando eu tomei posse no meu concurso do ITEP, que é onde eu trabalho atualmente. Eu fiz a prova do ITEP em janeiro de 2018, e comecei a trabalhar em outubro. Aqui no ITEP, eu trabalho com a área um pouco diferente, né? Como vocês poderão perceber, eu trabalhei na saúde pública, trabalhei no consultório, trabalhei tanto em Petrolina, no consultório, quanto em Picos também. Eu trabalhei no SESC-SENAT, que é o Serviço Social do Transporte, como psicóloga clínica. Trabalhei com saúde mental, então, o CAPS-AD. Também atuei na coordenação de um curso de psicologia, que está para abrir lá em Picos também. E essa área que eu estou atuando agora é uma área um tanto diferente, porque é uma área da psicologia jurídica. Eu não tinha muito contato, não tinha experiência nenhuma. Quando eu fiz o concurso, eu conhecia muito pouco, eu já estudava para concurso na área do Tribunal de Justiça, mas eu não tinha muito conhecimento sobre perícia. E é isso que estou aqui agora no ITEP, atuando como perita oficial, e desenvolvendo trabalhos, então, de local de crime e trabalhos na perícia psicológica, certo? A segunda pergunta foi, quais foram os principais desafios que eu enfrentei? Então, como vocês perceberam, eu mudei muito de cidade, de estado também, então, acho que o principal desafio foi conseguir me desapegar um pouquinho da minha família, dos meus amigos, para ir em busca desses sonhos, né? Porque eu acho que quando a gente está fazendo concurso, a gente não tem muita escolha. Simplesmente a gente tem que assumir aquele concurso no qual a gente foi aprovado. Então, as minhas escolhas profissionais sempre foram muito pensadas, e eu tive que abrir mão de muita coisa e me adaptar também. Mas acredito que, mais do que isso, eu precisei lidar com a minha ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa e isso me atrapalhava muito nas provas. Então, acho que o maior desafio realmente foi lidar com a minha ansiedade, principalmente na hora de fazer uma prova. As competências que eu tive que desenvolver para chegar onde eu estou atualmente. Então, gente, acho que esse desafio de ter que lidar com a minha ansiedade também foi algo que eu precisei desenvolver competências. Mas eu precisei, assim, então, desenvolver muito a minha capacidade de organização, de planejamento. Para isso, eu precisei de alguns métodos. Então, eu sempre estava na terapia. Me ajudou muito tanto na ansiedade quanto a me organizar. Eu percebi que quando eu estava muito ansiosa, muito desorganizada mentalmente mesmo, eu não conseguia produzir nos estudos e nem no trabalho. Então, eu precisei, de fato, lidar com essas questões relacionadas à organização mesmo. Gerenciamento do tempo, porque eu não conseguia. Eu não conseguia estudar de forma assertiva. Eu não conseguia ter bons resultados, porque eu não tinha esse planejamento. Eu não encarava os meus estudos como um trabalho. Eu era muito comprometida com o trabalho. Sempre gostei muito de estudar. Sempre me senti muito desafiada quando eu estou estudando. Mas, para concurso, a gente precisa se planejar. A gente precisa realmente se sentir desafiado e gostar do que faz. Então, organização e planejamento, certamente, assim, foram as competências principais que eu precisei desenvolver. Outra pergunta é sobre os meus pontos para o futuro. No momento, eu estou muito feliz, né, onde eu cheguei. Mas, eu confesso que quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei um tanto quanto preocupada, com medo de não saber atuar na área, porque era uma área nova, então eu tinha que conhecer tudo direitinho. Hoje, eu estou fazendo muitos cursos, me especializando para poder melhorar a minha atuação profissional. E, para o futuro, eu pretendo, então, não agora, mas acredito que ano que vem, eu pretendo fazer seleção de doutorado, quero estudar algumas temáticas relacionadas à psicologia jurídica e também pretendo voltar aos meus estudos para concurso. Ainda tenho o sonho, né, de ser, trabalhar como perito, mas não aqui no ITEP, e sim em Tribunal de Justiça, como psicóloga, né, como perito na área da psicologia somente. E quais as recomendações que eu posso dar para quem está começando agora na área da psicologia e quer seguir os meus passos? Eu acho que a primeira coisa é... A gente precisa saber onde a gente quer chegar, né, porque... Quando eu comecei mesmo a estudar, eu, diante da imensidão de áreas da psicologia, eu ficava muito perdida. Eu tinha curiosidade, queria conhecer tudo, queria fazer concurso para todas as áreas, mas não é possível, a gente precisa, de fato, escolher uma área. Então, é preciso a gente conhecer tudo para saber escolher aquilo que mais nos fascina. Então, a gente precisa encontrar esse lugar, esse destino e começar a trabalhar em cima disso, porque quando eu percebi que eu queria trabalhar mais nessa área da psicologia jurídica, eu comecei a estudar mais para concursos na área. Então, eu estava bem direcionada, certo? A terapia também ajuda muito nessa escolha, ajuda, sim, nos ajuda de uma forma geral a lidar com nossas questões, mas ajuda também a gente a se identificar com os espaços que a gente vai transitando e nos ajuda a ter essa visão do que é que nos faz bem, né, do que é que nos enche os olhos na área da psicologia. Gente, e não tem segredo, assim, é estudar, estudar com foco, de forma organizada, planejada e com material atualizado. A gente precisa identificar nossas fraquezas e nossos pontos fortes, fortalecer ainda mais o que já é ponto forte e precisamos reduzir, então, esses pontos fracos. Mas, se eu percebo, por exemplo, quando eu estudava, eu percebi que eu tinha muita dificuldade com informática, então, eu precisei estudar um pouquinho mais informática, mas eu também precisei melhorar a minha discursiva, porque eu já tinha uma boa habilidade com escrita e eu precisei melhorar. Então, é isso, é identificar pontos fortes e fracos e tentar trabalhar em cima deles. Não desistam. E, assim, por mais que vocês achem que não estão preparados para fazer determinada prova, determinado concurso, tentem. Porque quando eu fui fazer o concurso do ITEP, eu não me sentia preparada. Eu ia desistir. Resolvi fazer a prova na semana, eu já tinha desistido, resolvi viajar na semana da prova, muito nervosa, achando que não ia dar certo, que eu não iria conseguir. E, assim, quando, nessa semana, então, eu tentei trabalhar um pouquinho essas questões da ansiedade na minha terapia, tentei lidar de outras formas com a minha ansiedade. Quando eu cheguei na prova, é, por incrível que pareça, eu fiz uma prova tão tranquila. E, eis que, de uma prova que eu achava que não estava preparada, eu acabei fazendo. E, consegui ficar em primeiro lugar no concurso, para psicólogo. Então, é isso. É estudar, não desistir, porque não é fácil a gente ir passando provas e provas, e a aprovação não chega, mas é isso, não desistam. E boa sorte a todos, tá bom? Um abraço. E, mais uma vez, obrigada, Alison, e é sempre um prazer estar por aqui. Um abraço, tchau, tchau.